CARD sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência Fundo nas cores bege e verde Ao lado direito, ilustração de pessoas usando cadeira de rodas, muletas e cão-guia Texto acima ao lado esquerdo Direito à saúde Texto ao centro Os espaços dos serviços de saúde públicos e privados devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência mediante a remoção de barreiras por meio de projetos arquitetônicos de ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas com deficiências física, sensorial, intelectual e mental Texto abaixo Artigo 25 da Lei nº 13.146 de 2015 Estatuto da Pessoa com Deficiência Abaixo ao lado direito Brasão do Tribunal de Justiça do Pará